Boa noite! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e poder vivenciar esse momento IPA. Quero aqui cumprimentar os nossos amigos. Doutor Wagner já está cansado de ouvir elogios. Grande prefeito que marcou a nossa história da administração de Iruçuí. Nós estamos aqui também com o Joel, que é o representante, o presidente do nosso PP estadual, que está aqui também prestigiando este momento bonito. Quero cumprimentar as senhoras, os idosos, as crianças, as gestantes, a todas as pessoas. Cumprimentar os candidatos aqui que eu tenho a convicção, sem querer menosprezar o outro lado, que são os melhores nomes para ajudar na futura administração. Esses candidatos que aqui estão, só para sozinhas e comprometidos. Deputado Gustavo Neiva está aqui, veio prestigiar e toda vez que está presente. E é um grande representante e que consegue benefício para o Iruçuí. Gustavo Neiva. E quero aqui cumprimentar, de modo especial, o meu filho Gilberto Júnior. Pessoal, eu não vou me alongar. Eu quero só dizer a vocês que o futuro de Iruçuí continua nas mãos de vocês. Vocês, homens, mulheres, idosos. E aqui eu estou vendo, com todo respeito aos homens, a grande maioria são mulheres. E eu digo que o forte do meu homem é a mulher. É a mulher que é forte. Porque, às vezes, o candidato não quer, vai estar falando, mas ele diz, ó, se tu não votar, não fico mais nem contigo. Aí ela vai votar. Minha mulher me diz até em votar em vereador, A, B ou C. Eu digo, não, ela vai votar em fulano. Eu que não sou besta, que é a noite para dormir tranquilo, eu vou dizer o contrário. Mas, gente, nós estamos aqui para reafirmar o compromisso dos nossos candidatos. Gilberto Júnior será a continuidade, a continuidade desse trabalho incansável que esse gigante Antônio Wagner, meu colega de profissão, impôs aqui no Iruçuí e tornou essa cidade uma das cidades mais pujantes do estado do Piauí. Está trazendo aqui empresas, emprego, mobilidade urbana, melhorou todos os setores da atividade humana. E esse garoto aqui, que eu tenho muita honra de apresentar a vocês, ele não apenas irá continuar, mas irá fazer muito mais pelo povo de Iruçuí. Porque eu conheço, eu conheço a sua determinação, a sua vontade de fazer. E Deus irá ajudar, que ele com certeza continuar esse trabalho, esse progresso e tornará o Iruçuí cada vez mais pujante. E todos nós teremos o orgulho de morar e residir o Iruçuí. O Iruçuí, para a frente, chama! Cobra choca! A lente nervosa do município de Iruçuí!